Em Marcos capítulo 7, Jesus enfrenta os fariseus mais uma vez porque os caras não concordavam com o modus operandi de Jesus, a forma como ele agia. E eu fiquei pensando nisso e falei, gente, será que nós não estamos nos tornando parecidos com os fariseus? Sabe por quê? Porque hoje nós viramos um povo conhecido por aquilo que a gente não concorda e não um povo conhecido por aquilo que a gente concorda. Então todo mundo sabe dizer que pregador não gosta, que banda não gosta, que igreja não concorda, que teologia não segue, o que está errado na igreja e tal, o que fulano falou de errado. Mas se você perguntar o que você concorda, a pessoa gagueja. Eu não quero ser conhecido por aquilo que eu combato ou por aquilo que eu não concordo. Eu quero ser conhecido por aquilo que eu faço e por aquilo que eu creio e por aquilo que eu aprovo. Você combate o quê, Luciano? Eu sou a favor de Jesus. Eu creio nesse livro. É nisso aqui que eu creio. Não, mas eu não concordo com fulano, fulano está errado, fulano... Calma! Não vamos virar o povo que discorda de... Não! Vamos virar o povo que concorda com... Vamos ressaltar mais o que cremos do que aquilo que não cremos. Vamos viver uma vida pró e não contra. Não vamos ser um povo chato das regrinhas que não pode seguir. Mas o povo que concorda com Cristo, com a sua palavra, que esse seja o grande campo de futebol da nossa vida. Quatro linhas que se a bola sair daqui, o jogo não está valendo mais. Vamos virar o povo que concorda com Cristo e com a sua palavra. Seja louco por Jesus!